A reforma dos barracões do antigo Instituto Brasileiro do Café, o IBC, uma obra muito aguardada pela administração municipal e pela população, foi iniciada há poucos dias em Paranavaí. A revitalização do espaço veio através do Programa de Financiamento à Infraestrutura e o Saneamento, finiza da Caixa Econômica Federal. Até o ano de 2015, a Prefeitura de Paranavaí pagava aluguel de R$ 12 mil por mês nos imóveis. Em março daquele ano, o contrato com o governo federal foi cancelado. Somente em 2017 foi que o governo autorizou a cessão do imóvel para o município. Com investimento de mais de R$ 7 milhões, a obra contemplará a implantação de salas administrativas, oficinas, diversos almoxarifados, onde será a nova sete da Secretaria de Infraestrutura do município. De acordo com a Prefeitura, a previsão de término das obras é para daqui a dois anos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano de Paranavaí, Maurício Sebastião, com a nova destinação do espaço, a construção ficará mais moderna e trará um proveito melhor ao município, que poderá licitar outras áreas e colocar os recursos nas atividades do governo. É verdade. Realmente, um imóvel que era do governo federal, pertencia ao antigo IBC, ficou muito tempo inutilizado. O governo fez a cessão disso aí para a Prefeitura, com a incumbência dela dar uma destinação pública. E é isso que nós estamos fazendo agora. Estava parado, demorou, mas, enfim, focamos esse ano na elaboração dos projetos. Os projetos foram feitos, a licitação foi feita. E agora já está contratado e iniciado as obras para uma utilização pública, utilização do município. O que vai ser mexido ali no local? Ali é uma área grande, é uma área nobre do município, mais de 32 mil metros quadrados de terreno, quase 6 mil metros de construção. Enfim, terá uma modificação bastante grande, aproveita bem a questão de toda estrutural, de cobertura, etc. O que foi possível aproveitar está sendo aproveitado, e o resto será refeito para a utilização de uma secretaria nossa que demanda uma área grande. E, sem dúvida nenhuma, para aquela região ali vai ser muito bom, vai valorizar também, né? Não tem dúvida. Como eu tinha falado, uma área nobre da prefeitura, tinha ali um negócio parado, feio, né? Agora vai ser ali, ficar numa posição mais moderna, utilizada, né? O que é importante para toda a região, inclusive para essa entrada de município. Ela traz um outro proveito para o município, que quem vai utilizar ali a Secretaria da Infraestrutura, que tem muitas máquinas, precisa muito do espaço, tanto para a parte administrativa como para a parte operacional, e uma área que ela utiliza hoje vai ser disponibilizada, inclusive para o município vir a vender, licitar, fazer recurso, colocar esse recurso aí nas atividades de governo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.